Meus amigos, família, estamos saindo agora daqui da cidade de Puno, aqui ao lado do Titicaca Lago, que nós já visitamos, já fomos ver as ilhas dos índios Uros, daqui do lago Titicaca. E agora nós estamos indo para Chivai, daqui a Chivai tem 300 quilômetros, nós vamos percorrer agora realmente numa região bastante montanhosa da Cordilheira dos Andes, nós estamos indo para o sentido Pacífico, nosso destino está sendo Pacífico e vamos embora lá pessoal, vamos junto com a gente conhecer mais esse trecho daqui da Cordilheira dos Andes, lugar muito bonito, local muito bonito, vale a pena conhecer e vamos junto com a gente conhecer então, estamos saindo então de Puno para Chivai, aqui na Cordilheira dos Andes. Bora lá pessoal! Puno para Chivai Estamos passando pessoal, por Atuncola, Atuncola é um vilarejo que fica entre Puno e Chivai, onde estamos indo. Então está aí ó, mais um vilarejo aqui na Cordilheira dos Andes. Pessoal limpando aí a rua, varrendo a rua, estou vendo que tem uma igrejinha bem bonita aqui ó, Atuncola, Templo de São Andres, Apóstolo São Andres, Apóstolo São Andres. Olha só que igrejinha bem bacana aí ó, aqui no vilarejo. Olha só as casinhas de pedra, muro tudo de pedra, olha aqui pro lado esquerdo também olha, tudo construção em pedra, vilarejo todo fechadinho. Aqui na frente já tem uma casa construída em bloco, deve ser casas já construídas, mas é uma casa de pedra na frente e bloco no fundo, olha o muro tudo em pedra, olha só. É que aqui pedra não falta né, pedra aqui tem demais. Nós acabamos pegando uma vicinal pra chegarmos em Chivai né, nós estamos de Puno para Chivai. E como a gente não conhece, nós estamos aqui numa estradinha bem estreita, um vale todo aqui do lado direito, montanhas na frente, que é o que tem aqui né, na Cordilheira dos Andres. Nós estamos a 4 mil metros de altitude e numa estradinha aqui que leva a Chivai, mas eu acho que a gente perdeu aí a principal rodovia. Estão, estou pensando que foi isso que aconteceu, mas como o Google Maps e o Waze está indicando que aqui sai lá também, estamos indo, olha aí ó. Olha a estradinha como é que é, tudo com muita pedra como sempre né, mas é uma estradinha bem estreitinha. Olha o vale lá embaixo, um vale até muito bonito, mas olha só quanta pedra do nosso lado esquerdo aqui ó. E muitas plantações aqui na parte de baixo, a 4 mil metros de altitude. Parece, parece estrada de fazenda aqui. Só que está asfaltado, está indicando o caminho que pra Chivai é por aqui mesmo né. Há um lago bem bonito aí na frente ó, e outro vilarejo aqui em cima, olha aí. Tudo com pedra e barro. Lugar bonito, mas bem isolado aqui na Cordilheira dos Andres. Olha os animais aí ó, gado aí ó. Uma ferrovia, olha a linha de trem aqui do lado ó. E agora a gente chegou numa rodovia, realmente, que dá pra entender que está levando pra, né, e nós estamos indo pro passivo. Está nos levando pra Chivai. Porque ali atrás dava pra ficar meio desconfiado né, mas, tá bom. Vamos lá. Mais 240 quilômetros até Chivai. Lá no Vale dos Condors. Vale Delcoca. Se alguém tiver curiosidade de procurar aí no mapa, né, estamos indo pra Chivai e Vale Delcoca. E cada 5, 6 quilômetros aqui no Peru também, olha, um patrimônio aqui ó, um vilarejo. Como toda cidadezinha daqui ó, uma praça bem bonita aqui do nosso lado direito ó. Toda verdinha, né, olha só. Banco da Nação aqui do lado, do lado direito. É, esse vilarejo é um vilarejo bem maior do que o que nós passamos. Acho que até é uma cidade aqui, né. Um controle aqui ó, na saída dessa, desse patrimônio. Vamos ver aqui o que que, né, o que eles vão pedir aqui. Olá. Bom dia. 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 Tudo bem? Sim, tudo bem. Obrigado. Pararam o Moisés também, deixa eu ver lá atrás. Pararam ele? Pararam, né? Isso daí. Aqui no Peru também funciona assim, a cada pouco, cada poucos quilômetros, né. Nós estamos a 60 quilômetros de Puno. Já pararam, já pararam, mas já já liberam. Eles olham o documento, tá tudo certinho. A autorização pra, que a gente pegou lá no, lá na fronteira, né, lá em Desaguadeiro. A gente pegou a autorização pra correr dentro do Peru, né, pra viajar dentro do Peru. Então, não dá nenhum problema. E aqui, ó, mais um pouco aqui, ó, nada. Vale bonito aqui, ó, lendo a 4 mil metros de altura. Ao nível do mar. Morro pra todo lado, né, que é o que não falta aqui, é morro. Aqui, entre Puno e Chivai, nós pegamos uma vicinal que está nos levando pra Chivai. Onde nós vamos lá ver os cóndors, né, lá no vale dos cóndors, no vale da África. De cóndor, né, que é a maior ave daqui da cordilheira dos Andes. E aqui, olha, é uma fazenda mesmo. Tudo fazenda a 4 mil metros de altura, ao nível do mar. Tudo plantação que perde-se de vista. De vez em quando a gente vê um lago, aqui nessa altitude, de água doce. E muita plantação de quinoa. Tá vendo, ó, tem o gado aqui, ó. E o gado é todo peludo por causa do frio, né, olha só. Vou até mostrar aqui, ó, estamos chegando aqui, ó, nos animais. Olha só esses animais aqui, ó. Aqui na cordilheira, olha. Com bastante pelos, né, que é pra aguentar o frio, eu acho, né, que é isso. Ó o homem todo, todo agasalhado aí, ó. Tá vendo, ó, do frio, né. Toda peludinha. Pra aguentar o frio, né. É adaptação do animal, adaptação do animal no ambiente. Mais um carro de encontro. Até agora não tínhamos encontrado nenhum carro de encontro, agora estamos encontrando. Aí, Malemar passa dois. Olha, tem que parar pra poder passar. Tá, vou encostar um pouco mais aqui. Ah, ele encostou lá. Ele encostou e eu passei. Aqui é assim. Pra um passar, o outro tem que encostar. E olha só. Fazendas, plantação, a perder de vista. Eu vou por esse caminho, porque tá aí pertinho, né. Então, o Waze tá indicando pra eu pegar a direita aqui. E o Google Maps tá dizendo que é pra eu ir em frente. E nós estamos entrando aqui, olha, na cidade de Cabana. Em mais um vilarejo. Aqui em plena Cordilheira dos Andes. Ainda falta pra chegar lá no Vale do Condor, né, dos Condors. Ainda 247 quilômetros, lá em Chivai. Indicando pra virar a direita. Vamos virar a direita. A ponte é um veículo por vez, assim como a rodovia. Olha lá, ó. A pessoa tem que parar. Apesar que aqui é um pouquinho mais largo, mas mesmo assim, olha a outra. Um para pro outro passar. O Waze tá mandando voltar. E o Google Maps tá mandando ir em frente aqui. Então, vamos em frente. Que é mais perto o caminho que o Google Maps tá mandando a gente. Não sei se a estrada é boa. Mas... Peru Livre. Cabana é o nome do patrimônio que a gente passou aí agora em... Um lugar bastante diferente, bonito. Um vale e as montanhas, né. Aqui na Cordilheira dos Andes. Nós estamos de Puno para Chivai. E o tempo começou a melhorar. Já estamos vendo o sol ali na frente. Uma... Aqui do nosso lado direito, tá correndo uma linha de trem, né. Uma ferrovia. Que bonito local. Olha só, pessoal. Como que... É interessante ver, né. Conhecer esses lugares aqui na Cordilheira dos Andes. Morro pra tudo quanto é lado. Como eu já falei antes, é normal isso aqui. Mas olha só. Nós estamos num alto plano. A 4 mil metros de altura. E olha só que lugar bonito. Olha o contraste com o sol lá agora. Tá vendo? Olha as montanhas. E o sol batendo lá nas montanhas. Um vale muito bonito. E um rio aqui, ó. Também. Correndo do nosso lado direito. Um rio com muita água. Muito corrente. Uma correnteza forte. Provavelmente deve ser do de gelo. Mais chuva. E o próprio rio, né. Agora numa altitude dessa. É bonito de ver. Olha só e continua muito bonito o vale aqui nesse alto plano aqui. Olha só. Montanhas rochosas do nosso lado esquerdo. O vale do lado direito. E as montanhas lindas lá no fundo. Olha só que paisagem diferente pra gente, né. Que paisagem aqui não vive no Brasil. Não tem o costume de presenciar isso daqui. Porque no Brasil não tem, né. Não tem a Cordilheira dos Andes. Então aqui, olha. Tudo diferente pros olhos da gente. E a gente, a rodovia margeando o rio. E a ferrovia também. Olha a ferrovia ali, olha lá. Do um lado montanha, como sempre. Do outro lado o rio e o vale. E aí, percorre o vale. Do outro lado esquerdo também, montanhas. E a gente vai subindo, descendo, subindo, descendo. Isso aqui é um alto plano, né. E aí, por favor. E olha só, essas formações aí na frente. Cada tipo de montanha, cada tipo dessas cordilheiras, forma um desenho diferente e que a gente não se cansa de ver. É muito bonito. Olha aqui, aquele rio que eu filmei lá embaixo, ele continua aqui do nosso lado ainda, né. Depois de... Deixa eu ver aqui, ó. Depois de 100 quilômetros, né. 102 quilômetros de pulo. Ele continua aqui do nosso lado direito. Mas olha só. Aquelas formações ali na frente. Aquele pico com neve lá em cima, olha. Deu já... Como nós estamos no verão, deu uma derretida, né. Mas olha só. Impressionante a altitude, né. Porque nós estamos cada vez subindo mais aqui, ó. Olha só que beleza essa imagem. É muito bonito. E lá no fundo do nosso lado direito, o pico das montanhas, novamente, tudo com neve. E tudo, tudo, né, o cume aí das cordilheiras. E parece que a estrada está nos levando pra lá. Olha o rio aqui embaixo. Olha só. Coisa linda. Água do degelo, né. Das cordilheiras que correm aqui. Além de, naturalmente, deve ter uma mina, algo assim, que vai formando um rio, né. Mas o degelo forma esse espetáculo aqui, que é um espetáculo da natureza muito bonito, viu. Isso daqui, há milhares de anos atrás, quando isso foi formado, a gente só fica imaginando, né, rapaz, a violência da formação disso daqui. Quando houve o encontro das duas placas, né. E aí, formou esse, essa cordilheira dos Andes. Incrível, incrivelmente bonito. Diferente. E vamos lá. Vamos curtindo. Vamos lá. Vamos curtindo essa beleza aqui, que é os Andes. A única coisa que pega a gente aqui é a altitude. Falta o ar, resseca o nariz, a gente fica ofegante, mas vale a pena conhecer. É bonito. Olha só. Olha aquela formação na frente ali, ó. Que coisa mais linda. E estamos em sentido a Arequipa, né. Olha só. Que beleza de imagem. Com esse sol ainda que está batendo, muito bonito, né. E aí, vamos lá. Obrigada. E aí, vamos lá.